Olá pessoal, mais um cálculo de medicação sem regra de três em apenas um minuto. O médico prescreveu 20mg de uma medicação. A apresentação é em frasco ampoula de 10ml, 5mg por ml. Quantos ml o profissional de enfermagem deverá aspirar? Então, primeiramente a gente tem que circular, e eu grifei em amarelo, duas informações importantes. A apresentação e a prescrição. Então a prescrição é 20mg, então a gente tem que juntar 20mg. O frasco ampoula contém 10ml, então eu fracionei essas 10ml, então aqui tem 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml. Cada ml contém 5mg, então se eu peguei 1ml eu estou pegando apenas 5. 5 é suficiente? Não, o médico prescreveu 20. Então vamos lá, peguei uma seringa de 10ml, 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, somando 5, 10, 15, 20mg, que foi o que o médico prescreveu.